Bem, fizeram meio fio, gramado, a calçada, o projeto desisteu. Então, a falta de vigilância, de fiscalização, leva a um desordenamento urbano colossal. Se a rua é nova, vai ser inaugurada, coisa assim, é tudo bonitinho. E depois, seja o que Deus quiser, principalmente para o pedestre. É um absurdo o que a gente vê aqui em Curitiba, e servindo de exemplo negativo para outras cidades. Isso no momento em que a própria Coppel coloca em seu portal a importância de fazer redes subterrâneas, e com isso, corrigir tudo o que a gente está vendo aí. Porque o proprietário do imóvel, são milhares, centenas de milhares de pessoas. Cada imóvel tem o seu condomínio, o seu proprietário, e as suas lógicas. O que é certo para um, o errado para o outro. E isso nos obriga a optar pelo automóvel, pelo transporte individual, o quanto possível. Porque não dá para caminhar pela cidade. A gente é uma cidade selvagem sob o aspecto, do ponto de vista do pedestre. Então, nós temos que... A prefeitura teria que fazer uma campanha publicitária permanente, teria que educar, falar em ambientes diversos, insistir, e depois, se necessário, paciência, venha a punição. Ou então, assumir as calçadas. Para isso, existe essa proposta da Coppel, que é impossível. Inclusive, justificando do seu ponto de vista de qualidade de energia, de maior confiabilidade, etc. Então, todos ganham se esse consórcio social acontecer. O que não pode é continuar desse jeito. Onde a gente nota que nada é feito para valer em relação às necessidades do pedestre.